Olá, bem-vindos aqui mais uma vez à Casa de São Lázaro e então hoje vamos dar continuidade ao nosso vídeo em que falámos sobre relações entre o médio, a religião, as entidades, etc. Então, um dos grandes problemas que nós verificamos muitas vezes a esse tipo de pessoas que se propõem a trabalhar ou que pensam que isto é só uma brincadeira. O grande problema na maioria desses casos, na grande maioria desses casos, é que acabamos então por verificar... Oi? Desculpe que isto já está aqui. Não está fácil. Acabamos por então verificar que... em muitos casos as pessoas começam o processo exatamente ao contrário. Ou seja, as pessoas começam pelo telhado. O que é que acontece? As pessoas, em vez de entrarem na religião pela religião, entrarem de forma sincera, de forma apaixonada, no sentido de se deixarem entranhar pela religião em si qualquer uma, e em vez de depois de começarem então a conhecer as entidades, a criar uma relação com elas, um entendimento do que é que elas são, do que é que elas representam, de como é que elas trabalham, em vez de criarem essa relação de proximidade e depois então continuarem a desenvolver essa relação, que seja com a religião, seja com as entidades, e a criarem uma reforma íntima dentro delas mesmas, que faça com que elas comecem a atingir resultados na vida, as pessoas vão exatamente ao contrário. A preocupação das pessoas, da maioria das pessoas, são resultados. Não querem reforma íntima nenhuma, não querem o mínimo de conhecimento com as entidades, não querem o mínimo de relação com as entidades, e não querem o mínimo de relação com, seja que religião for. O que é que isso faz? Isso faz com que não tenham ligação nenhuma com religião, logo, não se possam identificar como religiosos, logo, não tenham, digamos assim, nenhuma proteção por parte de religião nenhuma. Quando o espírito atacante olha para vocês, ele olha para vocês e não vê nenhuma religião. Se não vê nenhuma religião, é muito mais fácil. Porquê? Porque ele sabe que ali não há nada. Quando vocês não têm aí uma relação de proximidade, de respeito, de continuidade com uma entidade, o espírito que vos vai atacar vê o quê? Nada. Melhor ainda, não há religião. Não há espíritos, nem entidades nenhumas que vos defendam. Vocês não passam dos comerciantes. E então o que é que acontece? Só falta mais uma coisa, que são vocês mesmos. Portanto, se vocês não se ligam a religião nenhuma, não se ligam a entidades nenhumas, se vocês não fazem a vossa reforma íntima, significa que vocês têm muitas portas abertas. Se vocês têm muitas portas abertas, maravilha! Os ataques são constantes e são sucessivos. Porquê? Porque não há defesa de espécie alguma. Ah, mas Saruco, eu tenho muita boa vontade. Não chega! A boa vontade não leva a lado nenhum, absolutamente nenhum. Ok? Quando vocês estão a ser atacados, por muito boa vontade que vocês tenham, os espíritos não vão respeitar isso. Os espíritos não vão respeitar boa vontade absolutamente nenhuma. Os espíritos respeitam disciplina, os espíritos respeitam respeito, os espíritos respeitam quando temos entidades atrás de nós que nos defendem, que dão a cara por nós, e os espíritos defendem e entendem, compreendem e respeitam pessoas que são íntegras e que são religiosas. Quando aparece um paspalho qualquer que chega lá e está para ali a papaguear um texto qualquer, uma oraçãozita qualquer da treta, sacada da internet, do pai Google e da mãe YouTube, e está para ali a papaguear aquilo do papel, e está não sei o que, não sei o que a tranca-ruas, não sei o que, não sei o que, não sei quantos, não sei o que, não sei o que a Xangô, não sei o que, não sei o que, blá, blá, blá. Isso é tudo treta. Estar a dizer esses nomes, estar a papaguear aquela aquela oração, sacada da internet, ou estar a ler a lista telefónica, é exatamente a mesma coisa. Vale zero. Agora, se vocês querem fazer espetáculo, se vocês querem trabalhar para os altários que acreditam em vocês, aí isso funciona. Ok? Porque vocês blá, 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 tranca-rua, blá, 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 e se impressiona. Quem não conhece nada, ui, tranca-rua, o que é isso? Xangô? Ei, meu Deus! Não é? E só engana os papalvos. Só engana os otários. Mas, não se esqueçam de uma coisa. Vocês, os otários, comem-nos por parvos. Mas vocês, os espíritos, não os comem por parvos. Os espíritos, antes de vocês virem, eles já foram. Não. E têm uma grande vantagem, que é, estão desencarnados. Não precisam de comer. Não precisam de beber. Eles fazem, muitas vezes, esse tipo de pedidos, para vocês trabalharem, fazer não sei o quê, pelo simples gosto de vos ver a gastar dinheiro. De vos ver a gastar do tempo que vocês têm, da vossa energia. Ok? Eles querem. Eles querem ver o vosso sacrifício. Eles querem ver vocês a desvitalizarem-se. Na maioria dos casos. E, portanto, se vocês não têm nada, eles, o pouco que vocês tiverem, então estamos a falar de espíritos atacantes. Espíritos atacantes, o pouco que vocês tiverem, eles vão querer tirar. Que é para gozarem com a vossa cara. Que é para gozarem com o vosso esforço. Gozarem com a vossa vida. Portanto, você, se é cliente e caiu nas mãos de um indivíduo destes, fuja. Quando vocês vir um discurso completamente mole, lembre-se da voz do povo. Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Certo? Quando vocês virem este tipo de discurso. Oh, meus amores. Oh, meus cheios de luz. Oh, meus não sei o que. Oh, nhanhanha. Venha, venha, venha. Nós vamos ajudar. Nós estamos aqui para isso. Blá, 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 blá. Treta. Treta. Ah, venha fazer mais um curso. Venha comprar mais um livro. Venha comprar mais uma pedra. Tenha aqui a pedra do seu signo. Tenha aqui a pulseira não sei o quê. Tenha aqui o não sei quantos. Treta. Isso é tudo treta. Isso é tudo gente que trabalha no entretenimento espiritual e que simplesmente anda aqui a entreter para, através dessas vendas de baixo valor, de um livrinho, um baralhinho, uma pulseirinha, o não sei o quê. Simplesmente. Essas pessoas. Desculpa, estava a vir um ruído. Simplesmente. Essas pessoas comendo 10, 20, 30 otários por mês estão sempre garantidos. O que vocês estão a fazer é ser parte da renda dessa gente. Agora, recentemente, também vi outra que é muito interessante. Outra técnica. Que é eu vou rezar aqui e você vai sentir aí a sua casa. Concentre-se. Sinta. Sinta a energia nas suas mãos. Sinta. As suas mãos vão ficar quentes. Sinta a energia na sua mão. Sinta as minhas palavras. Eu sei que ir a selar de certeza está alguém agora, neste momento, que tem uma dor de cabeça. Essa dor de cabeça vai passar. Eu sei que agora, neste preciso momento, aí, na sua casa, há alguém que está com um problema amoroso. Eu estou aqui para resolver. isto, amigos, é um discurso da treta. Isto aplica-se a 99,999. Vocês não se esqueçam dos 33%. Saúde, amor, trabalho e dinheiro. dentro destes 33%, cabe praticamente 9,999 da população mundial. Dentro destes três problemas. São os 33%. Portanto, isto são coisas genéricas. Completamente genéricas. Que se aplicam a praticamente toda a gente. Inclusive a mim próprio. Não é? Se vocês forem pessoas de cabeça fraca, vocês, para além de um problema, vocês vão encontrar encaixe nestas palavras da treta em mais do que um problema. Portanto, para além de 33%, vocês vão ter para aí, sei lá, 66% ou 99%. Portanto, abram os olhos. Abram os olhos. Não caiam em discursos da treta que não vos querem fazer absolutamente nada para além de sublinarmente subliminar subliminarmente assim é que é? Ou seja, de forma de escondida, de forma disfarçada fazer-vos levar a fazer alguma coisa que dê proveito ao outro. Ok? Porque este tipo de discurso, este tipo de atitude, isto só leva a que vocês façam o que essas pessoas querem. Só leva a que vocês estejam manipulados. Só leva a que vocês sem fazerem absolutamente nada de real, nada de palpável por vocês mesmos, fiquem presos nestas teias e acabem a gastar dinheiro. Muito ou pouco acabem a gastar dinheiro. Ok? vocês não podem ou não devem acreditar em pessoas que não têm absolutamente compromisso nenhum com estas coisas. Vocês acreditavam, ou melhor, vamos fazer assim, rápido, muito rápido. Imagino que você quer casar. Você vai contratar um padre a part-time? O seu casamento é válido feito por um padre a part-time? Pronto. Isto é a primeira coisa. Serviço religioso. Você quer casar. Você acha que é válido o seu casamento por um advogado a part-time? Ou por um cartório a part-time? Isto é válido. Vocês estão a brincar ou o quê? Se isto não é válido, porquê que a espiritualidade pode ser a part-time? Porquê que na vossa cabeça, não é na minha, é na vossa cabeça, isto entra e vocês assumem isto como correto? Como é que a espiritualidade pode ser assumida em part-time? Estou a perceber? espiritualidade só pode ser assumida em part-time se o médium não tiver naquele momento condições por qualquer motivo, saúde, falta de tempo, problemas familiares, alguma situação que esteja a tomar-lhe algum tempo, se o médium por qualquer motivo naquele momento não puder assumir um trabalho a tempo inteiro. Porque um médium se for sério e se for bom e bom implica resultados e implica saber trabalhar, se um médium que é bom não consegue fazer mais nada. Porquê? porque o trabalho que faz o trabalho que faz não lhe deixa espaço de manobra para ele fazer mais nada. Ok? Porque uma pessoa que é boa é muito procurada. Se é muito procurada não precisa de fazer mais nada. Ok? Portanto, você não procura o médium que é mais barato. Você não procura o médium que tem o discursozinho mais fofinho. Não. Você não procura o médium que faz isto ao fim de semana em part-time. Você procura o médium que faça isto da preferência a tempo inteiro ou na maioria do seu tempo e que seja perfeitamente comprometido com a religião que professa com as entidades com quem trabalha e que tenha efetivamente um respeito por aquilo que está a fazer fora de sério. Ok? Eu até iria mais longe mas eu não quero estar aqui para variar a dar pérolas a porcos porque há uma coisa muito simples que é o básico dos básicos para a pessoa saber o que é que anda a fazer na vida e para nós imediato mas de imediatamente sabermos com quem é que estamos a lidar e se aquilo que essa pessoa está a dizer é verdade ou é mentira há uma forma muito fácil de saber isso muito fácil sabe como é que é? é simples é perguntar ao médium se ele sabe quem ele é quem ele é se o médium souber quem ele é e porque é que é como é é muito simples é muito simples porque é assim quando uma pessoa sabe o que é que é sabe o que é que carrega é simples portanto se você perguntar ao médium qual é a sua religião ah não tenho então eu ia trabalhar há quanto tempo com estas entidades ah de vez em quando então e costuma funcionar ah não isto na maioria das vezes na maioria das vezes está bem 80% estou a ser honesto 80% das pessoas que andam aí a vigorizar as pessoas através do mundo espiritual andam porque você permite que eles andem a sua atitude permite que eles existam portanto se eu tenho alguma coisa se eu tenho alguma coisa contra isso zero absolutamente nada sabe porquê adoro eu adoro que existam vigaristas sabe porquê vou explicar metade mas assim à vontade metade 50% das pessoas que andam à procura de uma consulta que andam nas lives que andam nisto são tão vigaristas como os vigaristas que procuram ok são tão vigaristas como os vigaristas que procuram porquê vão ao A e fazem uma pergunta vão ao B e fazem a mesma pergunta vão ao C e fazem a mesma pergunta em quem é que eles confiam em ninguém em quem é que eles querem com quem é que eles querem trabalhar com ninguém o que eles querem é que alguém diga o que eles querem ouvir diga alguma coisa que lhe acrescente que lhe toca ali naquele pontinho que eles acham que precisam de ouvir portanto na prática são vigaristas que andam à volta de outros vigaristas imagine que não existiam vigaristas dentro da área espiritual eu estava fudido sabe porquê que não me largavam a porta eu não tinha tempo para atender essa gente toda graças a Deus graças abençoados Deus vos abençoe abundantemente com clientela vigarista para sair essa clientela vigarista da minha porta que eu não preciso dela para nada e para eu ter tempo para trabalhar para clientes que são efetivamente sérios você vai dizer ai soru você é o filho da puta é verdade está bem está certo o que é que eu quero quero lá saber está a perceber sabe porquê que você não anda nas minhas lives a fazer perguntas porque eu não faço lives eu não preciso de lives para viver ok eu pertenço a N grupos N só para ver só para me divertir a ver aqueles gajos oh dona não sei quantas tens cartilha oh já tenho um problema tão grave manda-me uma mensagem privada oh não sei quantos olha e olha eu já vi gajos a jogar com búzios e os búzios aqui para o chão eu já vi gajos a tirar cartas 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 à espera daquela carta que lhes dá jeito para dizer aquilo que eles querem eu já vi gajos com três cartas dizem a vida da pessoa e não dizem coisa nenhuma eu já vi gajos com três cartas tiram três cartas metem as três cartas juntas e depois fazem assim ou seja aqueles conjuntinhos que eles criam conjuntos de três cartas nunca se baralham porque eles põem para cima põem para cima põem para cima e aquilo basicamente vamos imaginar sai uma carta sai duas cartas daquele conjunto de três e a outra ou está em cima ou está em baixo conforme o corte pode eventualmente ficar separado portanto eles depois tiram mais uma olha já agora vou tirar aqui mais uma a técnica é essa vou tirar mais uma carta para ver melhor não ele vai tirar aquela carta que ou está em cima ou está em baixo para fazer aquele conjunto outra vez e volta a meter no baralho e depois troca 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 e os conjuntos de cartas são sempre os mesmos para quê? para responder sempre aos mesmos tipos de perguntas se é amor sai logo aquele conjuntinho você tem um problema se é saúde você precisa de não sei o quê se é trabalho ui você tem que abrir caminhos quando em realidade aqueles baralhos estão mais viciados que o caralho pá eu sei já sei são filha da puta são desbocados já sei ah mas você vê aquela gente eu conheci uma gaja eu conheci uma gaja que fazia atendimento online pertencia a um site muito conhecido aí da praça que já existe há muitos anos portanto não é dessas coisas era uma gaja que trabalhava nisso já há muito tempo e então ela baralhava ela baralhava as cartas com uma violência de tal hora eu estou-me a rir porque eu estou a lembrar parece que eu estou a ver aqui tchaca 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 ela baralhava aquilo com uma violência tal que ela de seis em seis meses tinha que comprar um baralho novo as cartas não aguentavam as cartas não deviam resistência para ela ela tchaca 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 eu agora pronto nem digo o que é que estou a pensar porque fazia isto de volta aquilo era uma loucura uma loucura portanto parte muito de si se você reparar eu faço aqui vídeos sempre 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 a apelar sempre a informar sempre a dar exemplo sempre a bater na mesma tecla a educar os clientes para aquilo que é correto ou não é correto não é o que é correto para mim não tem nada a ver comigo agora o que eu digo aqui aplica-se a toda a gente se as pessoas forem corretas isto aplica-se a toda a gente ok eu não quero que os outros não trabalhem é bem diferente espero que trabalhem e espero que trabalhem bem porque se eles trabalharem bem assumo com toda a frontalidade não tenho absolutamente problema nenhum é fazer uma consulta com um colega se ele for efetivamente meu colega se ele for efetivamente bom e tiver respeito pela religião não tenho absolutamente problema nenhum em pagar uma consulta com um colega e em recomendar um colega vamos imaginar a pessoa não está perto de mim precisa de uma consulta mais perto de um atendimento mais personalizado que eu posso eventualmente não conseguir dar naquele momento não ter capacidade de resposta eu passo para um colega quando eles são meus colegas porque eu não sei fazer tudo entende? eu não sei fazer tudo eu sou uma pessoa limitada ou seja eu tenho eu tenho eu tenho aquilo que eu carrego que me permite fazer um determinado tipo de trabalho mas o meu trabalho não serve para tudo ou pode eventualmente não servir para tudo portanto quando é preciso eu não tenho problema nenhum em passar para um colega quando o colega é sério agora os nossos vídeos se você vir com atenção tomar atenção estão sempre a puxar por si eu tenho a certeza absoluta que os nossos vídeos já abriram a cabeça a 50 mil clientes a 50 mil astronautas que andam para aí e inclusivamente há muito boa gente muito boa gente que vem aprender nos nossos vídeos vem aprender mas há muito boa gente que se consulta connosco e agradeço a todos pela confiança agradeço a todos tal como há muito boa gente que eu quero me consulto não tenho problema nenhum porquê? porque às vezes há coisas que nós não conseguimos estar a ver para nós no sentido de há coisas que a gente mete o coração ou seja entendem? ou seja não estamos a ver aquilo com a frieza suficiente tenho problema nenhum em me consultar com um colega absolutamente nenhum gosto porque inclusivamente há colegas que fazem um trabalho completamente diferente do meu com técnicas completamente diferentes das minhas e eu fico absolutamente fascinado com aquilo adoro adoro ver coisas diferentes não quer dizer que aquilo tenha a ver comigo mas adoro saber como é que as coisas funcionam trocar experiências há muitos colegas por exemplo há muitos colegas e fico a saber há muitos colegas com quem eu não pago absolutamente consulta nenhuma mas eles também não pagam a mim e quando eles precisam alguma coisa perguntam-me a mim quando eu preciso pergunto-lhes a eles eles são de coisas completamente diferentes das minhas completamente porque às vezes isto é uma mão certo só que eu estou a ver as costas das mãos da mão e vocês estão a ver a palma são perspetivas pontos de vista diferentes o assunto é o mesmo a mão e portanto eu muitas vezes gosto de ver colegas a dizer coisas diferentes perspetivas diferentes por exemplo no outro dia não vou dizer quem é em um fim de semana qualquer já não sei pronto estava à espera de alguma coisa penso que foi o espaço entre uma consulta e outra foi assim uma coisa e então já não sei como é que isso foi e apareceu uma notificação qualquer pronto vi um vídeo a passar uma merda qualquer e então estava uma pessoa a falar a pessoa falava de tarot e tinha uma colega que falava de feng shui e eu fiquei fascinado a ver aquilo entretido a ver aquilo pronto porque percebi que as pessoas eram sérias percebi que as pessoas sabiam do que estavam a falar acho que estavam a falar o tema era uma casa qualquer coisa relacionada com a casa como é que as coisas funcionam dentro de casa o que é que pode influenciar problemas dentro de uma casa uma coisa assim deste género e então estava a falar uma colega eu não vou dizer o nome mas percebi que ela sabia do que falava e então ela falava sobre na perspectiva dela do tarot como é que se pode ajudar a resolver os problemas como é que se pode identificar com as cartas e estava uma colega dela a falar sobre a perspectiva do feng shui muito interessante muito interessante por exemplo estão a ver eu não sei feng shui não sei feng shui nenhum nenhum mas acho o assunto muito interessante por exemplo não é uma coisa que eu vá praticar porque não tenho tempo para me aprofundar sobre esse assunto prefiro pela complexidade do assunto ou seja porque é um assunto que aquilo nota-se que tem que se estudar ali aquilo a sério eu prefiro consultar-me com alguém que saiba do assunto por exemplo do que ser eu a aprender porque acho que não tenho tempo suficiente agora na minha vida para aprender feng shui mas adorei aquele assunto por exemplo percebi que aquelas pessoas eram sérias sabiam o que estavam a dizer mas infelizmente nem sempre é assim portanto se vocês virem os nossos vídeos com atenção com olhos de ver com ouvidos para ouvir vocês vão aprender muita coisa nos nossos vídeos seja a nível de cliente que é o que nós queremos mais seja a nível de satélites que nós também queremos ajudar a que as pessoas a menos não façam mal a elas próprias e não façam mal aos outros porque depois os outros vão ter que recorrer a alguém como nós seja muitas vezes há clientes que clientes não há colegas que podem vir aqui buscar um ponto de vista diferente uma coisa qualquer o nosso objetivo é que quem estiver nisto esteja nisto por motivos sérios por motivos sérios esteja aqui para se autodesenvolver e para ajudar os outros a resolver problemas porque se as pessoas não prestarem vão foder a vida delas e ao foder a vida delas vão foder a vida dos outros conclusão quem é que vai ter que resolver isso tudo? nós pessoas como nós e portanto eu prefiro muito mais apanhar um problema num estado inicial do que apanhar um problema em estado cadavérico ok? portanto nós aqui batemos muito 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 na prevenção ok? portanto tenham cuidado se você é cliente tenha cuidado no que é que se mete no que é que faz com quem é que fala o que é que vai fazer tenha cuidado se você é um satélite tenha cuidado há outros hobbies que você pode arranjar sem ser andar a foder a vida das pessoas se você é um profissional haja como tal comporte-se como tal e mais uma vez esperamos ter sido úteis com este bocadinho aqui já sei que isto vai demorar horas trinta e tal minutos isto vai demorar horas a entrar mas amanhã espero que vocês gostem de ver o nosso vídeo que se divirtam que aprendam já sabem deixem os vossos comentários façam like façam deslike façam o que vocês quiserem partilhem nas vossas redes sociais já sabem as únicas redes onde nós estamos facebook youtube não temos tempo para mais isto é uma loucura e portanto aproveitem desfrutem deste fim de semana e trabalhem porque se vocês não trabalharem na vossa vida ali vai trabalhar por vocês ok axé e aí e aí e aí e aí